Salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cleber Falcon X. Como vocês estão vendo, o Mario é difícil, vocês devem estar se perguntando, Porra Cleber, pirou de vez? Está trazendo o Mario para a gente ver agora? Ah gente, aqui eu quero fazer um incidente bem breve para vocês, falar que eu também tenho o Nintendo Wii. Não é de hoje que tenho o Nintendo Wii, mas se vocês quiserem alguma coisa relacionada ao gameplay, ao review, apesar de eu achar que não vai ter muita gente querendo isso, Deixa claro que eu comentei, que se quiser é só estar pedindo, que eu com certeza vou estar trazendo com o maior prazer. Depois que eu queria estar falando, é que no meu canal vou estar trazendo algumas coisas, alguns vídeos bem breves de Nintendo Wii, para deixar o meu canal mais rico em si, para ter mais conteúdo. Meu foco vai continuar sendo em PS3, em jogos de FPS, mas deixar algo bem dinâmico, que o pessoal está curtindo aí, enquanto eu não estou postando vídeos longos, vídeos... Como é que eu posso dizer? Mas bem preparados. Tá certo? Bom, vou deixar agora vocês com o gameplay, espero que vocês curtam, qualquer coisa vocês perguntem nos comentários, não esqueçam por favor de favoritar e positivar, tá legal? Eu agradeço do fundo do coração. Bom gente, eu vou ficando por aqui, até logo, um forte abraço e... Fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.